Música Bem, estamos de volta. E o assunto é o que não falta, né? Então nós paramos ali, onde o Espiritismo realmente flana por outras religiões, principalmente aquelas que acreditam na vida, na continuidade da vida após a morte. Não é isso? E eu dizia, assim, sobre a reencarnação, alguns outros postulados da doutrina espírita. E como nós somos cristãos, eu expliquei que Kardec, quando os Espíritos trouxeram a doutrina, uma coisa muito importante, nós falamos de Kardec, mas quem é o autor, quem são os autores da filosofia espírita são os Espíritos. Kardec é o codificador. Claro, não é qualquer codificador. É o codificador, né? O homem inteligente, o espírito preparado, que teve muitas encarnações em outras religiões para ter um trabalho, uma formação de um trabalho. Mas eu vou continuar, então, a resposta. Versamos e flanamos com o catolicismo e protestantismo por conta do estudo do Evangelho, do Novo Testamento, de uma forma geral, das cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago. Então, o Espiritismo é um grande estudioso do Evangelho. O Espírito é um grande estudioso do Evangelho. Às vezes as pessoas dizem que nós somos adoradores do diabo, aquela coisa fictícia, puramente fictícia, porque respeito àqueles que querem optar por isso, mas não é o caso do Espiritismo. Nós somos cristãos. Jesus, para a gente, é o modelo e guia da humanidade, dito pelos próprios espíritos. Então, a gente precisa conhecer Jesus para seguir Jesus. E hoje, vocês têm algum médium que tem esse contato com Kardec? Então, Kardec já passou psicografias, mas é muito raro. A última psicografia que a gente sabe que ele passou foi pelo médium Frederico Júnior. lá para 1800, 1889. Não, é raro mesmo. É raro. Tivemos outras manifestações pontuais através do Grupo Ismael na FEB, outros médiums que receberam uma comunicação ou outra, mas, de Kardec, as comunicações são muito espaçadas. Agora, nós temos comunicações de todos os espíritos que trabalham para o bem, espíritos trabalhadores de Jesus, e a quantidade é igual à quantidade de desencarnados moralmente evoluídos. Então, a gente tem aí uma gama, um leque imenso. Temos comunicações de santos católicos, temos comunicações de espíritos de religiões orientais, porque, como eu disse, para nós não há uma distinção. E uma coisa muitíssimo importante, Luzia, é que o espírita tenha a certeza absoluta que a morte não transforma ninguém. Então, a gente é o que é. Se você foi uma boa pessoa na Terra, chegando do outro lado da vida, você continua quem você é, inclusive com as suas religiões. Os espíritos narram que quem é católico continua católico do outro lado. Tanto que o Bezerra de Menezes, muitas vezes, quando dá as suas comunicações, diz assim, os espíritos espíritas aqui presentes passam essa comunicação. Então, tem espíritos que não são espíritas, mesmo do outro lado. Porque algumas pessoas têm a falsa ideia de que, chegou do outro lado, todo mundo se torna espírita. Não, você continua com as suas crenças. Aí alguém pode perguntar, mas aí o católico não acredita na reencarnação, como é que faz? Aí o postulado não tem jeito. Chegando do outro lado, as realidades não têm como fugir. Me diz uma coisa, Alexandre. Eu mesma fiz essa matéria. Em Minas, nós temos um caso muito conhecido de uma psicografia do Chico Xavier que fez com que se absolvesse um jovem que estava sendo acusado de assassinato. E aí o Chico recebeu uma psicografia do jovem que morreu informando que não. Eles estavam fazendo uma roleta russa, que o rapaz não era culpado. Por que vocês, espíritas, se sentem com uma decisão assim tão importante para a religião? Temos que encarar... A gente procura encarar isso, Luzia, de forma natural. Certo. Por que, por exemplo, uma mediunidade pulgente, como a do Chico, que a gente chama de mecânica, que os amigos espirituais assinavam com a assinatura da pessoa, conferida na identidade da pessoa. E isso não é só esse caso, são muitos outros casos. Chico dava detalhe das vidas íntimas das pessoas. E com o Chico existem outros médios por aí, sérios. É por isso que a gente tem que ver quem é a pessoa, porque também tem muito embuste, como em toda religião. E essas comunicações, para a gente, são naturais. Equivale a uma comunicação trazida pelo seu Joãozinho, que a gente não conhece. A equivalência está pelo trabalho, pela tarefa. É igual. Não faz diferença. Então, o Chico não é mais importante que aquele Joãozinho, que a gente não sabe quem é. Não, o importante é o espiritismo. Isso. E o resultado. Então, assim, o que foi a importância? O rapaz ser liberto? Qual a importância? Os livros chegarem às pessoas que precisam ler? A mensagem é consolar o coração de uma mãe. Então, a importância da mediunidade é o propósito, é o resultado, é o produto. Isso, para a gente, é definição. Então, deixa eu te fazer algumas perguntas que eu tenho certeza que as pessoas têm muita curiosidade. Como vocês, espíritas, veem essa morte coletiva? Um exemplo, caiu um avião, morreram todos. Como vocês veem essa passagem? Existe uma questão de resgate coletivo. Então, assim, ninguém morre de véspera. Aí o pessoal até brinca que somente o Peru, no Natal, é que morre de véspera. E é fato. Todos nós temos uma hora para o desencarne. Só há um fator que antecipa essa hora que é um fator infeliz, que é o ato de acabar com a própria vida. Ou suicídio. Fora isso, todos nós vamos na hora que temos que ir. E há resgates que são coletivos, porque aquela coletividade criou uma dívida, juntas. Então, eu não gosto de dar exemplo, porque às vezes o exemplo as pessoas confundem. Como exemplo, uma comunidade junta fez uma guerra e dizimou uma população grande, juntos. Eles tomaram a decisão juntos, eles pegaram a espada juntos, cortaram as cabeças juntos. Aquele momento de resgate coletivo vai ser resgatado lá na frente. Então, a gente sabe, por exemplo, em formação espiritual, quando teve aquela tsunami, lembra? Aquilo ali era um resgate do povo godo e visigodo, que eram os grandes assassinos da Europa mais primitiva e que vieram ali, as pessoas que estavam ali vieram, por isso que ali tinha gente da Europa, passeando, do Brasil, tinha gente da Ásia, tinha gente de todo mundo, porque, na verdade, eles foram para ali para fechar esse resgate. Então, existe o caso de regeneramento coletivo, mas nem toda a morte, junta, é resgate coletivo. É caso a caso, a gente não pode generalizar, para nós espíritas, nunca tome uma coisa que você leu no livro, que você ouviu falar, como regra. Porque como a caminhada é evolutiva, é individual, sabe dizer... Cada caso será um caso. por exemplo, como vocês desencaram pessoas famosas, como agora, por exemplo, da pandemia, a gente teve a morte do ator Paulo Gustavo, e nós olhamos e nós olhamos nas redes sociais que as pessoas não param de colocar coisas neles. É o tempo todo, é como se eles estivessem vivos. Isso atrapalha a evolução desse espírito? Então, qual é a nossa relação com o desencarno, com aquele que já foi? A melhor relação é a gente deixar ele seguir o seu caminho. O melhor recurso para ajudá-lo é a prece. É nós fazermos orações. Quantas vezes? Não tem quantas vezes. Outro dia, uma amiga me disse assim, não, um amigo meu recomendou rezar não sei quantas orações. Eu digo, não, não tem o que oração ver no coração. Então, quando você se sentir vontade, você faz. Então, esse é o caminho. E saudade, todo mundo tem saudade. Então, a saudade fica. Você tem que exercer o seu luto, fazer a saudade, trabalhar isso em você e permitir que o indivíduo siga. Então, nada a gente ficar chamando a pessoa. Vem aqui me ajudar. Eu sei que você já foi, você tem mais força que eu. Ué, lembra que a gente é a mesma coisa? Se eu aqui já não tinha muita força, vou chegar do outro lado e vou adquirir força? Não é nada que se pegue num balde e adquira. Então, deixar que o indivíduo siga o seu caminho. Nesse caso dos artistas, como é uma relação de fã, é uma relação de público, os espíritos não permitem que eles cheguem isso, a eles, essa quantidade quantidade de chamados porque seria prejudicial a eles. Então, eles criam barreiras magnéticas, barreiras vibratórias que impedem que esses pensamentos, que essas relações cheguem a essa pessoa para atrapalhá-la. Agora, se for uma oração, se for uma homenagem, aí eles recebem de bom grado. não sei se vocês viram o filme Nosso Lar. Se não viram, ainda dá tempo porque tem aí o Nosso Lar, não sei, tem uma cena que o André Luiz é chamado para ver uma televisãozinha, lembra? Em que ele iria ver as pessoas que estavam pedindo por ele. Infelizmente, no caso dele, só tinha uma pessoa, porque ele não tinha sido muito bom. E uma pessoa que ele desprezava. Que ele desprezava, mas que fazia oração por ele. É. Então, ele foi ali para assistir a oração. Então, conosco vai ser assim também. Eles vão deixar chegar a nós aquilo que nos faça bem. Queria te dizer que eu mudei um pouquinho depois do Nosso Lar. Opa! Porque, quando eu vi que o André Luiz foi para um lugar onde vão os suicidas e ele não tinha cometido suicídio, e aí veio a explicação. Ele não cometeu suicídio, mas ele também não cuidou do corpo. Isso, é o que a gente chama de suicídio indireto. Então, eu era uma que não suportava, via médico. Gente, agora o que eu faço de checapo é uma coisa de louco. Que bom! Eu estou me tratando assim o tempo todo. Que bom! O tempo todo. Uma outra pergunta. Dentro desse momento que nós estamos vivendo agora, que é a Covid, infelizmente, os parentes não puderam se despedir dos seus entes queridos. Nem se os entes queridos puderam se despedir da sua família. como é que vocês veem isso? Nós, a relação entre nós e os espíritos também deve ser encarada de forma natural, porque isso foi por muito tempo colocado no campo do sobrenatural. E não é sobrenatural, é natural. Então, os espíritos estão aqui. Nesse momento, nós estamos fazendo esse trabalho, eles estão aqui em volta de nós. Nós não conseguimos acessá-los porque os nossos sentidos são limitados. então muitos desses parentes vêm até visitar as pessoas, mas as pessoas não vêm. O caminho mais natural é quando a gente está dormindo, porque quando a gente dorme, sempre o espírito sai do corpo e, saindo do corpo, ele vai fazer as despedidas devidas, os reencontros e, quando a gente volta, acorda, a gente não lembra, poucos lembram, mas, assim, o encontro aconteceu. Então, essas despedidas estão sendo feitas, não tenho dúvida, é preciso só que a gente guarde alguma sensibilidade. Mas por que ele não aparece para se despedir de mim? Porque, primeiro, pode matar a pessoa do coração, porque a pessoa pode ter um medo. e o segundo fator, que, para aparecer, precisa de um conjunto de forças, de fluidos, de energias para que aquilo se dê. seria mais fácil, ele vem através de um sonho. Um sono, da comunicação, quando o espírito está desdobrado, que a gente chama de emancipação da alma. Todo mundo, todo mundo, quando dorme, o espírito sai do corpo. mas eu não me lembro de nada. Ele não lembra porque esse retorno da memória, da mente, do espírito para o cérebro, ela é complicada. Então, a gente, às vezes, lembra uma cena. É possível você não lembrar do que aconteceu, mas você acordar com uma sensação diferente, às vezes, de tristeza ou de alegria? Perfeito, é isso. Às vezes, o sentimento vem mais fácil do que a cena. Aí você diz assim, me deu uma saudade do meu pai hoje, não sei porque hoje estou com uma saudade dele, mas é isso, é esse reencontro que aconteceu e você não lembra. Outras vezes, o cérebro e o psicológico misturam um pouquinho as coisas. Aí você diz assim, eu sonhei com o meu pai numa festa e ele estava comendo salgadinho, às vezes você dormiu com vontade fisiológica de comer o salgadinho. Aí você mistura o salgadinho com o pai, o cérebro faz essas misturas quando traz. Mas sempre reencontramos e esses encontros, meus irmãos, são muitas vezes para nos alertar dos problemas, nos dar aconselhamento e também, aí é um lado que a gente precisa ficar vigilante, por isso que Jesus dizia, vigiai e orai. A gente deve fazer muita oração, porque saindo fora do corpo, também a gente vai fazer besteira. Então nem sempre a gente vai encontrar coisa boa. Então se eu gosto muito, se eu tenho uma viciação, se eu tenho algum comprometimento, quando eu saio do corpo e eu não posso fazer isso no corpo físico, porque eu sou casado, que eu tenho, eu vou fazer o que eu não podia fazer, porque eu estava preso no corpo. Então muitos de nós vão, vai para a lupanares, vai fazer o uso de droga, vai fazer... Mas enquanto espírito, sim, porque energia, ele não vai fazer parte da matéria, mas a energia que exuda da droga de são, da sexolatria, é possível o espírito absorver. Então nós ficamos, às vezes, presos nessas situações. Você falou do umbral, eu posso, do André Luiz, eu posso só apontar uma coisa? O umbral, que a gente chama que é essa zona de sombras, umbrus, sombra que envolve a terra, não foi criado por Deus, não é o inferno dos espíritas, é uma zona co-essencial, onde ficam os espíritos torturados, auto-torturados, os espíritos que têm remorsos, os espíritos que sabem que não fizeram a coisa boa. Então eles ficam nessas regiões, como o André Luiz ficou oito anos, porque ele sabia que não tinha feito tudo o que deveria. Ele, inclusive, como você disse, ele cometeu suicídio indireto, ele bebia muito, ele fumava e acabou destruindo o organismo. Então, muitos param no umbral, desencarnam e ficam nessa região de sombra, não porque Deus colocou ali, é porque eles estão naquela sistema de auto-tortura ou porque encontraram ali regiões que satisfaçam eles. Então, eu tenho um gosto qualquer. Eu gosto de, vou falar uma coisa assim, comum, que não é para ofender ninguém, mas eu gosto de consumir álcool, de consumir álcool. Do outro lado da vida, cheguei no umbral e tem lá um local que eu posso lá agarrar em alguém e tomar uma cerveja por ele. Eu posso, eu vou ficar lá, eu posso ficar aqui nos botiquins. A gente está no centro da cidade do Rio de Janeiro, daqui tem pessoal que entra na sexta e só sai no domingo. Quando os médiums passam por aqui, a gente vê vários espíritos misturados daquelas pessoas. Perfeito. Porque eles estão ali absorvendo aquela energia, eles estão no umbral, porque da crosta até essa zona é a zona que a gente chama de umbral. Como é que se sai dessa região? Por vontade. Quando a gente faz uma prece, quando a gente diz, não, estou cansado disso, Deus me ajuda, bons espíritos me ajudam. É a nossa prece. Isso, a gente abre o campo para que eles saiam dali. É uma zona purgatorial, mas não é colocada por Deus. Nós nos colocamos ali. Alexandre, eu quero te agradecer por ter nos recebido aqui no Programa 10 para a Religião, aqui no Conselho Espírita, por ter respondido tantas perguntas que são tantas dúvidas para as pessoas, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de tantas perdas. Muito obrigada. E quero lembrar a vocês que nós estamos aqui nessa entrevista num momento sem máscara, mas as nossas máscaras estão aqui. Nós estamos vacinados, testados, o álcool em gel está aqui e antes de sair a gente sempre coloca a nossa máscara, porque máscaras salvam vidas. Então, não deixe de usar. E até o próximo programa Expo Religião aqui, na TV Alerje, o canal do povo. Muito obrigado. Expo Religião Legenda Adriana Zanotto